Foram três horas de viagem de Catalão até Goiânia. As equipes policiais chegaram ao complexo de delegacias às oito horas da noite. O suspeito de ser o mandante do crime foi conduzido dentro do camburão da viatura. Ney Castelli, de 58 anos, fazendeiro. Saiu algemado com as mãos para trás, mas de cabeça erguida, sem dizer uma palavra. Você confessa o crime? A prisão aconteceu às cinco horas da tarde de terça-feira, após um intenso trabalho de investigação. Há outros dois intermediários participantes do crime. Horas antes, eles foram levados para a delegacia de homicídios. Um homem e uma mulher que confessaram todo o esquema por trás da morte dos dois advogados. Marcos Aprígio, de 41 anos, e o sócio Frank Carvalhais, de 47 anos, foram assassinados a tiros no escritório deles enquanto trabalhavam. O crime aconteceu no dia 28 de outubro, no setor aeroporto na capital. Os intermediários deram carona e dinheiro para os dois pistoleiros se hospedarem em um hotel no centro da cidade e executarem os alvos. A polícia não deu entrevista, mas adiantou a motivação. Esse foi um crime encomendado, que envolve um processo judicial pela disputa de terras em São Domingos, região nordeste aqui de Goiás. Os advogados atuavam para os clientes que ganharam a causa na justiça contra a família do fazendeiro. Diante da perda, o mandante ofereceu 100 mil reais, caso os executores não fossem descobertos e ficassem impunes. Com a garantia de aumentar esse valor para meio milhão de reais, na hipótese dos pistoleiros serem presos. E foi o que aconteceu e todo o caso veio à tona. Primeiro, a polícia prendeu o matador de aluguel, Pedro Henrique, de 25 anos. Dois dias após o assassinato, ele estava escondido em Palmas, no Tocantins. Horas depois, o comparsa Jaberson Gomes, de 24 anos, acabou sendo morto enquanto fugia. Foi durante um confronto com policiais militares em Porto Nacional, também no estado vizinho. Já no dia 9 de novembro, os intermediários são descobertos, mas só citados agora, quando o mandante do crime foi preso. Nas redes sociais, o fazendeiro Ney Castelli aparece com a mulher e três crianças pequenas, possivelmente os netos. Outro detalhe que chamou a atenção da polícia foi que as vítimas temiam o pior. Marcos e Frank chegaram a conversar por mensagens falando do medo de serem mortos, amando do adversário no processo.